É só quando falo é meio tempo que eu, mas eu tenho que puxar o tal, que é na descontra. Tem descontra como a Lothra, na boa como a A, a Viola... Tá bom então. Eu já vi outros, como é que é? Ping, 120 ping, já dá bom usar stream, meu. Não, 170. Tenho 48 ping, 48. Tranquilo com as kills, na descontra como a Lothra. Já isso, tranquilo com as kills, na descontra como a Lothra, na boa como a Viola... Tá fixe, se não tá muito... Quem é que vai medo? É o time? Nem tá muito fixe. Ah, eu sempre ai antes. Deem-me aqui um pulo, faz favor. Assim fica-las. Não. 5 euros. Ah, vai troll-team. What? No. We are try-yard. Olha aqui, Vitor, faz-te ir. Não, mas eu gosto, já está. Dá boa e dá dano. É, porque era suposto que ficou eu... Só não percebo uma cena. É, Fico, não consigo dentro do jogo. Só não percebo uma cena, porque é que não teve MR. Pode chupar uma pila, não serve pra nada. Pode chupar uma pila, não serve pra nada. Pode chupar uma pila. Ninguém é na frente. haha Hahahaha ... ... Eенита? Posso pular um outro? Posso pular um baixo em outro? Eu também vou fazer. Olha aqui. Não podemos seguir? Obrigado. Qual que queria ficar com o Blue? O que é que é o Blue? Se alguém quer aprender Que saiba que para começar só pode começar com a... Isso é 3 ADC Com a Antares Machete Sem potes Que? Estás a rir 3 ADC? Não, não vou rir, eu sei que é forte Não tenho potenciado Quando sabes que é pouco, até choras Geralmente é só o... O Vlade que vai agarrar no cu O Trash não O Trash já foi mais OP E a Kerem Vrach Que o Blue Nerf é que foi ter menos damage Ouvi alguma coisa disso não sei Então ouviste também Olha o Boito, só está aí aqui caraca Isso é andar assim para trás dos minutos Por exemplo, não é por trás dos minutos O... 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 Como é que eles se chamam? O... É eu que o Jocaraças também estava a dizer que o Blanc Não estava... Já estava bem fraco Só com o... Só com o do Ulti do Trash com o Ulti do Blue do Grancais Jesus Estava a dizer que o Blanc O Blanc tinha sido bem arfada e hoje o... Como é que eles se chamam? Foi connosco do Blanc e estava 11-0 Mas a LeBlanc foi na arfada É verdade, a LeBlanc foi na arfada Mas continua a ser grande de Kerem Não, ele estava a dizer que ela tinha sido Na arfada e que estava entre os piores Com o mais baixo winrate E está... E está a buscar muita gente a jogar E está a buscar muita gente a jogar Mas... Mas continua a... Continua porque... Aumentaram-lhe a vida Aumentaram a vida a LeBlanc Aumentaram a vida a LeBlanc Aumentaram o damage, não é nada Porque esta aqui continua a atirar um damage do caralho A atirar ali o Silence Continua a dar one shot Foda-se Continua a dar one shot Não vale a pena estar a atirar o Silence Seguindo o Blackerapia Vamos só pegar aня Cora de portada Eu tenho que combatir Sua Vá! 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 Hopiç'te! Haha! Usei o time em ele. Era bom ou não era? Queríamos o segundo blood.